Eu tinha tanto a dizer, você chegou e me ensinou a sentir Eu tinha tanto a ensinar, você chegou e me ensinou a ouvir Você me ensinou a olhar pra mim, a contemplar o simples Me ensinou muito do que faltava em mim E eu quero te dizer Que antes de você, eu achava que sabia muito Mas agora sei que sabia pouco Quase nada Você é a luz na minha estrada É a revolução da minha vida Minha vida E eu me vejo em ti Nos teus jeitos e manias Eu te vejo em mim Na minha parte mais bonita O teu existir Me ensina Você é o despertar da minha alma E eu quero te dizer Que antes de você, eu achava que sabia muito Mas agora sei que sabia pouco Quase nada Você é a luz na minha estrada Minha vida É a revolução da minha vida 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 Minha vida